Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7 Extreme E o jogo da vez é Water and Water Galera, a parada é o seguinte Chegou a hora e a verdade é agora Eu vou estar convocando a galera aí pro Reino 17 Pra fazer parte da aliança Vamos ver aqui LWX, Legion War Extreme, beleza? Essa aliança tá sendo liderada por mim atualmente Atualmente ela é uma aliança que faz parte da Farm Da LGN O maior clã daqui de dentro Entendeu? Então é um clã que tá protegido E só tem lutas nos eventos de matança Somente nos eventos de matança Só que a parada é o seguinte, parceiro Não venha com oba-oba pro Reino 17 Não venha com molecada pro Reino Ou com molecagem pro Reino 17 Por gentileza, pessoas sérias Pessoas que queiram jogar realmente em equipe Pessoas que queiram evoluir Pessoas que queiram manter uma amizade sadia no jogo E pessoas que gostam de jogar em equipe E que sigam regras, beleza? Não venha aquela galera Ah, Min dá um castelo Min dá isso Min dá não sei o que Min é índio Tá? Aqui a parada é sinistra A parada vamos fazer um clãzinho legal Tá? Um clã competitivo E vamos levar pra frente Vou mostrar aqui o território pra vocês A princípio tá aqui Mas podemos mudar a qualquer momento O território do clã Tá? Deixa eu mostrar aqui o território Vamos lá, vamos lá Tá carregando aqui a paradinha O território da LWX Tá situado aqui Beleza? Eu só vou tá expandindo esse território Mediante os jogadores que forem chegando E a quantidade de jogadores que nós vamos ter no clã Beleza? Atualmente eu vou pedir pra vocês procurarem o Pepe Tá? Que o Pepe Ele é... Foi meu braço direito Lá no Reino 89 Foi um R4 meu Parou de jogar E voltou a jogar esse jogo aqui Que é mais sossegado Mais tranquilo E... Ele é meu R4 aqui Como se dizia aqui Ele é meu colaborador Aqui também no... No Reino 17 Assim como a Nina Leno Vou mostrar aqui as pessoas Vamos lá, aliança Membros da aliança E aqui a gente tem o Save Xtreme A gente tem o Pepe Que é o colaborador que eu falei Ele tá online Tem a Nina Leno Que vocês podem procurar ela também Tem o Spla Xtreme Ele joga comigo desde o começo Ele foi um dos primeiros Que jogou Ele fez parte do primeiro vídeo É... Aqui tem o CBRJ Que é um dos castelos do Diego Que ele tá na LGN Então são as pessoas Que vocês podem estar Entrando em contato E... Pedindo informações A princípio galera Procurem saber Das regras do reino Tá? Não é pra sair espionando ninguém Não é pra sair atacando ninguém Não é pra sair falando em chat Do... Do reino Entendeu? É... Quem não é lembrado Quem não é visto Não é lembrado Tá? Quando você é fraquinho Você fica namocado Escondido Sem aparecer muito Depois quando você ficar forte Aí sim você bota teu nome Pra aparecer Pra descontar no reino E eu vou falar pra vocês Ah, como que eu vou achar O reino 17 Que eu não tô achando O reino 17 Simples Você vai na bandeirinha aqui Nessa bandeirinha Você vai nesse mundo No mundo tem esse globo Do reino 17 O que que você vai fazer? Você vai fazer uma pinça aqui Pra você ir Nos mundos Que você Queira participar Vamos dizer aqui Se eu quiser Se você pipocar aqui Nesse mundo aqui Aqui já O 262 273 291 307 Aí você nasceu aqui Pô, caraca Isso aí eu não consigo encontrar O reino 17 Olha aqui Marcando o dedo aqui Pinsou Vai subindo É logo o primeiro aqui Tá ali o reino 17 Aqui Show de bola É só clicar no reino 17 E vocês vão entrar lá de boa Procurem o nosso clã Procurem os nossos Colaboradores Pra que a gente possa Tá fazendo um clã Irado E maneiro Beleza galera? Quanto com a colaboração de vocês Compartilha esse vídeo É um novo jogo São novas experiências Dinâmicas são diferentes O jogo não é tão mercenário Tá? Não é mercenário Dá pra evoluir de boa O reino é super tranquilo Entendeu? Só não vai evoluir Quem não quiser aqui Beleza? E eu vou tentar Tá ajudando vocês Mais uma vez Apesar de muito O pessoal fala Ah nego Taca pedra nego faz isso Faz aquilo Eu como besta que sou Tô ajudando mais uma vez A galera BR aí E eu conto com os bons jogadores aqui Pra tá jogando junto comigo Falou galera Até o próximo vídeo É nóis Fui Um grande abraço